Perguntamos às crianças como elas vão se locomover no futuro. Em vez de eu andar na rua, eu ia pulando. A bicicleta que voa. Carro voador. Duas rodas em cima e dois pés embaixo. A gente não sabe como vai ser o mundo amanhã, mas sabe que é preciso pensar nisso agora. O Grupo Barigui sempre pensou no futuro. Por isso, realizamos os sonhos dos nossos clientes, investimos no Brasil, acreditamos nas pessoas e promovemos a sustentabilidade com ideias inovadoras. Como o Instituto Barigui, que desenvolve projetos de educação profissional e gestão ambiental oferecidos gratuitamente para jovens e pessoas com deficiência. Já são mais de 1.500 alunos formados para o mercado de trabalho. Muito legal também. Além da educação inclusiva, treinamos nossos colaboradores para a correta separação e reciclagem de resíduos gerados nas nossas concessionárias. Bem diferente. É isso que faz do Grupo Barigui um dos cinco maiores do Brasil. Com 60 concessionárias de 14 grandes marcas e mais de 800 mil veículos vendidos. Em vários lugares. Grupo Barigui 25 anos. O futuro nos move. Bibi!